E a Polícia Federal realizou hoje a segunda fase da operação Farra no Tesouro que investiga desvios de recursos públicos da Prefeitura de Jales. A suspeita agora é na contratação de seguros para a frota da Prefeitura. O rombo nos cofres do município, segundo o delegado, pode chegar a 3 milhões de reais. Uma bagunça! Foi assim que a Polícia Federal declarou sobre o sistema de contratação de seguros da frota do município de Jales. O procedimento suspeito pode ter gerado um prejuízo milionário à Prefeitura. As finanças de Jales, ninguém sabe quem é responsável. Infelizmente, o que a gente vê aí é uma bagunça. Inclusive, quando se fala o nome da operação, infelizmente, Farra Total, é exatamente razão, não só desorganização antes fosse. O que a gente está verificando é que, em razão disso, talvez possibilitando, a gente está verificando o cometimento de diversos crimes. A segunda fase da operação, Farra no Tesouro, investiga desvio de recursos públicos na Prefeitura de Jales. É um desdobramento da primeira operação que prendeu, no ano passado, a diretora financeira da Prefeitura suspeita de ter desviado 10 milhões de reais dos cofres públicos. A partir de documentos apreendidos na primeira fase, a Polícia Federal concluiu a prática suspeita nas contratações de seguros dos 135 veículos da Prefeitura. Eles não faziam nenhum tipo de negociação com a corretora nem com a seguradora. Simplesmente passava para eles a relação de veículos, eles faziam da forma que bem entendiam, no valor que bem entendiam. Quando chegava na mão dele, aspas, palavras dele, eu simplesmente mandava empenhar o valor que eles mandavam. O procedimento consistia em fazer uma contratação de seguro de forma individual, ao invés do geral. Esse procedimento fazia com que os valores dos seguros dos carros da frota municipal ficassem mais caros. Para se ter uma ideia, em 2007, a frota custava para a Prefeitura cerca de 10 mil reais. Nos últimos dois anos, a contratação de seguros passou para um milhão. O funcionário era responsável pelo setor de compras e licitação e foi afastado por ordem judicial, mas ele não era o único a ter acesso à transação. A Prefeitura explicou que esse tipo de contratação sempre foi feita dessa forma e que nenhum órgão fiscalizador sinalizou qualquer tipo de irregularidade. Seguradoras apresentavam mais de uma, sim. O delegado tem esses documentos, seguradoras Y, Z e X, eles apresentavam o seu preço. Só que essas seguradoras, eles tinham um corretor aqui na cidade, que era o mesmo. Então ele trazia os preços das seguradoras e a Prefeitura optava pelo menor preço. Agora, com o desenrolar das investigações, a Prefeitura de Jales decidiu rescindir o contrato com a corretora de seguros e reduziu os gastos. Dos 135 veículos, a partir de agora, apenas 50 serão assegurados. Quais serão esses veículos segurados nos 50? Os ônibus escolares, as ambulâncias e contra terceiros. Durante a operação, foram apreendidos celulares, notebooks e quatro armas, duas pistolas e dois revólveres. Todo o armamento foi apreendido com o dono da corretora. Além da prisão temporária, ele foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma e munição. A frota da Prefeitura é composta de ambulâncias, ônibus escolar e veículos conveniados. E eles estão ali para atender a população. Só que nas ruas, a farra do dinheiro público deixa muita gente indignada. Meu filho tem uma deficiência física. Então, assim, todas as semanas eu preciso ir com ele para Rio Preto, os ônibus quebram. Acaba no fim, nós pagamos, né? Só pobre que paga as contas mesmo, rico não vai preso.